Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da TV Unifev e a TV de Votoporanga, seja bem-vindo à primeira edição do TV O Jornal. Hoje é feriado, dia de Tiradentes, uma folguinha para muita gente neste meio de semana, mas a notícia não para e nós estamos no ar para Votoporanga e região entre os assuntos de hoje, a dengue. Vigilância Ambiental aciona o projeto Votoporanga contra o Aedes aegypti. O procedimento de limpeza será realizado no próximo sábado, das 7 da manhã a 1 hora da tarde. Segue em andamento a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Em Votoporanga, as doses estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Durante a pandemia, aumenta a venda de bicicletas. Segundo lojistas aqui da cidade, a procura maior é por lazer. Vamos falar ainda sobre outro setor que não foi prejudicado na pandemia, o do agronegócio. Segundo especialistas do ramo, houve um aumento no consumo de produtos saudáveis, o que favorece o produtor e gera empregos na área. Projeto Prato Solidário. Prefeitura tem ajudado entidades de Votoporanga a entregar mais de 600 marmitas por dia para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV O Jornal. A gente começa falando sobre a Dengue. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Votoporanga, por meio da Vigilância Ambiental, acionou novamente o projeto Votoporanga contra o Aedes aegypti. O procedimento de limpeza será realizado neste sábado, dia 24 de abril, das 7 da manhã às 1 horas da tarde. O objetivo é intensificar o controle de criadouros e eliminação de focos dos bairros com maior índice é o maior índice de casos suspeitos aqui na cidade. Os agentes de saúde irão orientar os moradores e vistoriar o peridomicílio, que é o quintal, não entrando na casa para a eliminação de focos e criadouros e, com isso, reduzir a propagação de novos casos. Conforme dados da Vigilância Epidemiológica, até o momento foram registrados 280 casos confirmados. Neste ano, não houve ocorrência de óbito. Em 2020, foram 9.166 casos positivos e 4 mortes, um homem de 99 anos e 3 mulheres, com idades entre 63 e 84 anos. A ação é importante também, considerando que a dengue e a Covid-19 possuem alguns sintomas semelhantes, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar, o que pode atrapalhar o diagnóstico e prejudicar o tratamento adequado de cada doença. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite azica, chikungunya e febre amarela. A população pode denunciar terrenos e imóveis com entulhos, lixo e outros, por meio da Ouvidoria Geral do Município, que atende pelo 0800-770-3175, além dos telefones 3406-3175 e 3406-3181. Não é necessário se identificar, apenas informar o endereço completo do local. Falando em saúde, a gente lembra que segue em andamento a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Em Votoporanga, as doses estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para receber a vacina, é necessário apresentar documentos pessoais com foto, CPF, comprovante de residência, cartão SUS e carteira de vacina. Yasmin Gutierrez tem mais informações. Boa tarde, Yasmin. Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, neste ano, a campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe, vai acontecer em paralelo com a de vacinação contra a Covid-19. Por isso, a orientação que está sendo espalhada é que é preciso respeitar o intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra, mas priorizando a vacinação contra o coronavírus. Participam da primeira etapa da campanha contra a gripe, no período de 12 de abril a 10 de maio, crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, prevista para ocorrer entre os dias 11 de maio e 8 de junho, devem ser vacinados pessoas com 60 anos ou mais e professores também das escolas públicas e particulares. Por fim, na última etapa dessa vacinação, que vai de 9 de junho a 9 de julho, vão ser imunizadas pessoas com comorbidades, que são aquelas doenças de base. Pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, das forças de segurança e salvamento, das forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas. A gente aproveita para reforçar aqui a importância da vacinação contra a gripe, já que é uma das principais formas de prevenção contra o vírus, contra a doença, né? Principalmente nesta época de pandemia do novo coronavírus, a gripe tem sintomas muito parecidos com a covid-19, por isso é importante que a gente diminua a circulação do vírus na população e a vacina contra a gripe faz isso. Volto com você. Obrigada, Yasmin. E ainda falando sobre saúde, a unidade de coleta de sangue da Prefeitura de Votuporanga segue em funcionamento mesmo durante a pandemia com o objetivo principal de manter o estoque de bolsas de sangue e ajudar a salvar vidas. As doações são realizadas às terças e quintas-feiras e também no primeiro sábado de cada mês. Às terças-feiras, a doação ocorre das 3 às 6 da tarde e às quintas-feiras, das 8 às 11 da manhã. Durante a semana, não precisa agendar, apenas chegar e realizar a coleta e que o doador também atenda aos critérios. Os interessados devem comparecer diretamente no local que fica anexo ao Hospital Fortunata Germano Pozo Bom, na rua Antônio Galera Lopes, lá na zona norte. O telefone da unidade de coleta de sangue é o 17-3423-2986 e para facilitar, tem o WhatsApp também. É o 17-981-16-7145. O procedimento para doar sangue continua seguindo todas as normas de segurança por meio da intensificação das medidas de higienização, além da disponibilização do álcool em gel 70% e a utilização de máscaras faciais. Praticar atividade física é essencial para a qualidade de vida. Em meio à pandemia, onde a regra é manter o distanciamento social, muita gente se rendeu à bicicleta como forma de transporte, atividade física e lazer. Aqui em Votoparanga, as lojas sentiram aumento nas vendas logo no início da pandemia e o setor deve se manter aquecido. Praticar atividade física é essencial para a qualidade de vida. E em tempos de isolamento e distanciamento social, muitas pessoas se renderam às bicicletas. Seja para transporte, lazer ou atividade física, as vendas aumentaram bastante. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, foram mais de 118% e o setor deve continuar aquecido. A Vera, que é proprietária de loja de bike há 36 anos, se surpreendeu no ano passado ao ver as vendas praticamente triplicarem. Foi num crescente muito grande, até julho, por exemplo, foi crescendo que chegou o ponto de nós não termos mais bicicletas na loja para vender. Só que aí, o que aconteceu com a gente, aconteceu no Votoparanga, no Brasil inteiro, e acabaram-se as bicicletas. E aí ficou assim, o mercado ficando bem restrito, com poucas opções e vindo. Mas até março, eu acredito que deve ter triplicado o aumento da venda das bicicletas. Na loja do Guilherme, não foi diferente. Especialmente no início da pandemia, a procura por bicicleta aumentou bastante. Muitas pessoas saíram do ponto de sedentarismo ou migraram da academia e mantiveram um tipo de atividade física com a bike. E agora sim, se manteve isso até o momento atual. Com essa parada que é obrigatória, nossa, a gente sentiu que deu uma pequena queda, porém as pessoas têm a bike em casa, então quando tem oportunidade, sai para pedalar. Também no ramo, o Lúcio sentiu a maior procura na pandemia. Segundo ele, as vendas ficaram aquecidas por ser uma atividade acessível e prazerosa, e também por conta das academias que precisaram fechar as portas por um período. O pessoal já não aguentava mais ficar dentro de casa, parado, sem fazer nada, televisão, e não tinha mais condições, né? Então o pessoal, em vez de ir para a academia ou em vez de correr, resolveu o quê? Pedalar, porque a gente vai pedalando, você vê o ambiente, o cenário é totalmente diferente, vai fazer uma trilha ou pega uma rodovia. Então o pessoal acabou que aderiu a essa moda de pedalar, que é o exercício, o esporte, né? Muito bacana. Além das bikes, a procura também é grande por equipamentos como capacetes, luvas e roupas adequadas. E ainda diante da pandemia da Covid-19, o setor deve continuar em expansão em 2021. E se você quer começar a pedalar, olha só essas dicas. A principal dica é ir em uma loja conceituada, a principal dica é dar uma pesquisada também antes de comprar, entendeu? Você pode começar a pedalar com qualquer bicicleta e ir testando seus limites. Você sabe que é onde você vai, você vai estar voltando, então você ir testando e ver. A partir do momento que você viu que você se identifica com o esporte, a gente vai estar aqui, como todos os outros lojistas, para atender e orientar. É observar quais são o grupo de amigos que você vai pedalar ou o que você pretende com a bike. Seria a terra ou o asfalto, primeira pergunta. A segunda é, não, eu vou realmente pedalar a distância mais longa, eu só quero para pedalar na cidade. E a terceira é realmente procurar marcas de qualidade e procedência no mercado. Mudando um pouquinho de assunto, o voto poranguense Alexandre Machado de Freitas escreveu um livro que terá dinheiro das vendas revertido para entidades assistenciais. Na obra Breno, uma história de amor, superação e fé, Alexandre relata sobre o nascimento e todo o tratamento de seu único filho, a maioria de sua assistência na Santa Casa de Votoporanga. Yasmin Gutierrez conversou com Alexandre, vamos acompanhar. O nosso bate-papo agora é com Alexandre Machado de Freitas, ele é arquiteto, escreveu um livro baseado na história do filho dele, de toda essa história de superação. Bom, Alexandre, começar então te perguntando como que surgiu a ideia de escrever esse livro. Bom, a ideia surgiu durante o processo, quando a gente estava, eu e minha esposa, vivendo isso tudo que aconteceu, e a gente foi vendo que muitas pessoas não sabem como é a história de bebês recém-nascidos, prematuros, como que acontece. E a gente sentiu essa vivência na pele e queria mostrar para o pessoal, para as pessoas que porventura passam por isso, e também para eternizar a história dele. O objetivo maior dele é levar um pouco de uma ajuda para essas pessoas que passam por isso. Então, aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, principalmente com filhos, podem encontrar nesse livro uma ajuda, de forma com que a gente mostra como a gente lidou com as situações, como que a gente encarava as situações mesmo que pareciam difíceis, e mostrando o outro lado. Porque às vezes a gente só olha por um lado. E esse livro te mostra que tem outro lado também que a gente esquece. Ele vai mostrar que, independentemente da situação que a gente passa, a gente escolhe como que a gente quer passar por ela. Além de mostrar também o trabalho, como que funciona, como que foi todo o processo de uma criança recém-nascida prematura, como que é a rotina, as dificuldades que a gente enfrenta. A Santa Casa teve uma grande participação nessa trajetória, no tratamento também do seu filho, Conta um pouco para a gente sobre essa participação. Sim, a gente ficou muito grato pelo atendimento recebido na Santa Casa. Desde o início a gente foi muito bem amparado pela equipe médica, extraordinária, um atendimento diferente, mais humanizado, mais perto do paciente. Então, a Santa Casa teve um papel muito importante no medir os esforços. Não tivemos problema nenhum com relação a procedimentos, a demora, tudo foi muito bem feito. E a gente deixou muito elogio lá, durante esse período. Foi oito meses que o Breno ficou na Santa Casa. No total foram dez meses de internação. Nesses oito meses, a gente aprendeu muito. A gente viu muita coisa que a gente nunca imaginou que ia passar. Mas a gente aprendeu demais. E acredito que a gente ensinou também. E o Breno acho que foi o que mais ensinou. Ensinou a gente, ensinou toda a equipe. Enfim, foi uma passagem que a gente não vai esquecer. E a gente construiu uma amizade também com toda essa equipe, fora da Santa Casa. E a gente vai levar isso para a vida toda. O livro é que é esse aqui, né? Está na minha mão. Breno, uma história de amor, superação e fé. Bom, esse livro vai contar a história do meu filho, de minha esposa, né? O nosso primeiro filho. Que nasceu com prematuridade extrema, de 28 semanas. E passou dez meses internado, né? Nesses dez meses foram doze cirurgias no total. Muitas idas e vindas, altos e baixos, né? Então, o livro, ele relata como que a gente vivenciou tudo isso. Como que foi as nossas reações, as nossas tomadas de decisões, o que a gente pensava, né? E retrata um pouco também de como foi o atendimento, né? Nos hospitais. Bem assim, geral. Diante do aumento de casos da Covid-19, o autor optou pelas vendas online. Então, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp 17996586167. O valor do livro é de 50 reais e os direitos autorais foram doados para a Associação Beneficente Fonte Viva, Santa Casa e Campanha Votu Solidária, beneficiando centenas de pessoas. Cada recurso arrecadado será destinado para a manutenção dos atendimentos do hospital da Santa Casa, a maioria do Sistema Único de Saúde. Agora nós vamos para o intervalo e a seguir o assunto é o projeto Prato Solidário. A Prefeitura tem ajudado entidades de Votoranga a entregarem 600 marmitas a mais por dia. E é destaque ainda nesta edição do TV O Jornal, o agronegócio que não parou durante a pandemia. O TV O Jornal volta já. O Fundo Social de Solidariedade de Votoranga implantou o programa Prato Solidário em parceria com entidades assistenciais da cidade que passaram a entregar cerca de 600 marmitas a mais por dia para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social. A administração municipal divulgou um vídeo explicando sobre isso. Vamos acompanhar. Nós estamos nesse instante iniciando a distribuição e a aplicação da Cozinha Solidária, que foi uma ideia não só do nosso programa de governo, mas incentivada agora recentemente pelo blog do Roberto Lamparina, que está aqui, nos ajudando também com a sua presença e até na distribuição. Nós estamos felizes em saber que a gente pode e deve ajudar. Nós gostaríamos de ajudar mais. Não só o Coim, como outros seis postos de entrega, vão estar fazendo já, a partir de hoje, 600 entregas a mais do que todas essas entidades fazem de entrega da Cozinha Solidária. Quero agradecer aqui, de público, todas essas contribuições que nos são dadas. Eu queria agradecer ao prefeito por ter atendido a nossa sugestão. Mais do que isso, porque chegar com esse alimento para a população é uma forma de não permitir que as pessoas hoje, diante de toda essa dificuldade, estejam passando fome, passando necessidade do alimento. E com isso, o Estado chegando e fazendo a parte dele, e cumprindo com o papel dele de estar em todos os lugares, e estar em todas as situações de interesse público. Deixo esse agradecimento explícito ao prefeito, à primeira-dama, que atendeu aí esse chamado e esse compromisso com o povo. Obrigado, prefeito. Todos nós temos ideias totalmente diferentes um do outro, mas todos nós sentimos fome. E neste momento, nós estamos priorizando o atendimento à fome. Aqui não tem melhor, pior, é fome. Por isso que Votoporanga é diferenciado. Porque aqui nós pensamos no coletivo, nós pensamos no grande, nas necessidades. Então é uma alegria muito grande. A ideia de Dona Farina foi acolhida pelo prefeito, pela primeira-dama, pelo voto. E as entidades, como o nosso caso e outras tantas da cidade, têm a estrutura de cozinha, que atende crianças diariamente. É agradecer à população solidária de Votoporanga. Não só esse gesto, mas todos os que vêm acontecendo, que sempre aconteceu no nosso município. Ultimamente, a questão do hospital de campanha. E agora, esse gesto para combater a fome, para saciar a fome dessas pessoas. As entidades que atuam na distribuição das marmitas são a PAI, Recanto Tia Marlene, a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, o Lar Celina, a Associação Caminho de Damasco e a Igreja Adventista. Vamos falar agora sobre o comércio de Votoporanga, que desde segunda-feira está atendendo presencialmente, mas seguindo todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. A Associação Comercial de Votoporanga informou que na próxima sexta-feira será realizada a entrega dos prêmios da campanha Liquida Votu. Lembrando que neste ano foram sorteados uma moto zero quilômetro e vales compras. O evento será restrito à imprensa e à diretoria com transmissão ao vivo a partir das 9 horas da manhã nas redes sociais da entidade. E a ACV já movimenta a próxima campanha, a do Dia das Mães. Todas as lojas associadas receberão os cupons de prêmios alusivos à data comemorada no segundo domingo de maio, dia 9. Para apresentar a campanha, uma carreata com os prêmios será realizada também na sexta-feira, com saída da sede da ACV e passagem pelos principais pontos comerciais da cidade. Os cupons já começam a ser entregues na sexta-feira, dia 23, e segue até o dia 8 de maio. E esta quarta-feira à tarde, segundo o portal Climatempo, deve ser de sol com poucas nuvens e por enquanto não tem previsão de chuva. As temperaturas ficam abaixo dos 30 graus aqui na nossa região. Em Fernandópolis, a mínima prevista é de 17 e a máxima deve alcançar 29 graus. Em Meridiano, os termômetros ficam entre 18 e 28 graus. E em Votoporanga, a mínima prevista é 16 e a máxima de 29 graus, segundo o portal Climatempo. E olha, desde o início da pandemia do novo coronavírus até o momento atual, muitas pessoas perderam seus empregos, já que diversas áreas do mercado foram impactadas negativamente pela pandemia. Em contrapartida, existem áreas que mesmo em meio a este momento não foram tão prejudicadas, como é o caso do agronegócio. Segundo especialistas do ramo, durante a pandemia houve um aumento no consumo de produtos saudáveis, o que favorece o produtor e gera empregos na área. Wilson está cursando o nono período do curso de agronomia na Unifev. E apesar de não ter se formado na graduação ainda, já conquistou sua colocação no mercado do agronegócio, mesmo em época de pandemia, quando muitas pessoas perderam seus empregos. Eu consegui essa vaga devido a um preparo que eu tive desde lá de trás, de quando eu iniciei o curso, aproveitando todas as ferramentas e toda a estrutura que a Unifev proporciona ao aluno, desde biblioteca física como virtual também, as palestras, as palestras que nós tivemos lá durante todo o curso, criei bastante network e tudo isso me ajudou a conseguir mais conhecimento. A colocação do Wilson no mercado de trabalho atual é um dos fatores que mostram que o agronegócio não foi tão afetado pela pandemia da Covid-19 como outras áreas, até mesmo por ser de caráter essencial e que não pode parar. De acordo com especialistas e com base em dados da Unicef, pesquisas apontam que com a permanência da maior parte das pessoas em casa, por conta da pandemia da Covid-19, houve um aumento no consumo de produtos saudáveis, que são aqueles menos processados e mais frescos, especialmente frutas, legumes e verduras, o que também mostra uma maior preocupação das pessoas com a saúde e que favorece o pequeno produtor rural, responsável por aproximadamente 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. As pessoas têm ficado mais em casa, têm priorizado uma alimentação de qualidade, com produtos mais saudáveis, e pensando mais na questão da saúde, assim procurando mais alimentos in natura, valorizando mais a questão do produtor local, e assim consumindo mais produtos vindos do agro. A questão cambial, a desvalorização do real frente ao dólar, tem ajudado muito o setor do agronegócio brasileiro, por conta das exportações. Então, o nosso principal comprador do exterior, que é a China, nosso principal parceiro comercial, tem aumentado ainda mais as suas exportações dos produtos do agronegócio brasileiro. A tecnologia tem sido favorável para o desempenho do campo e coloca o Brasil entre os países mais produtores do mundo. A tecnologia, ela entrou de vez no campo, e isso tem exigido profissionais mais capacitados, e as empresas também têm visto, as multinacionais, visto o Brasil como um grande celeiro do agronegócio. Produtor de laranja e de seringueira, Laércio é dono de uma propriedade rural na região de Votporanga. Ele conta que em 2020 notou uma queda na procura e nas vendas, tanto de látex da seringueira como de laranja, principalmente do tipo laranja de mesa. Mas que em 2021 já houve uma melhora desse quadro, o que inclusive incentivou o aumento da área de plantio. O ano passado, no ramo da seringueira, caiu demais. O movimento caiu, a venda caiu. Aí esse ano já melhorou. A laranja também. O ano passado caiu muita venda, principalmente no ramo de venda para o comércio, que é a laranja de mesa. Essa daí caiu demais, demais, demais. Agora de mercado não. De mercado a gente faz a safra, deu a época certa, as indústrias vêm, a gente tem um contrato com a indústria, né? A indústria vem e faz o recolhimento das frutas, leva para a indústria. A propriedade do Laércio está entre as que o Wilson presta serviços em nome da empresa em que trabalha e pela qual foi recentemente contratado. Por meio desse trabalho do Wilson, o produtor já notou resultados positivos na plantação. Como mudou o procedimento das frutas e do folhamento da laranja. A gente busca, diante do que o produtor tem em mente e tem pensamento em fazer investimento para melhorar sua produtividade, pensando sempre na rentabilidade que ele pode adquirir, a gente tem trabalhado na parte da fisiologia da planta, melhorando a parte nutricional, corrigindo o que é necessário, avaliando o aspecto fitossanitário para correção e prevenção de pragas e doenças e buscando assim um desenvolvimento melhor para essa planta, buscando uma produtividade final melhor para o seu Laércio. E o TVU Jornal deste feriado, desta quarta-feira, já está chegando ao fim, mas lembrando que amanhã você confere as primeiras notícias do dia a partir das 8h15 no Jornal da Manhã Unifev. Para você é uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho